O que temos aqui? Purple Night Skincare Routine Aham É uma noite roxa de skin care Rotina de skin care Tentei lembrar, presta atenção da retina Máscara, time, essa máscara Que vocês estão vendo é um cleansing balm É a mesma coisa que o cleansing oil no formato Parece uma cera de vela Você vai massagiar e vai virar um olhinho Aí temos um sabonete É a própria embalagem que faz ela virar essa espuminha Esse aparelhinho, já comentei com vocês Que eu acho que ele mais agride do que realmente Remove cravinos, tá bom? Tônico, que é um produto indispensável na rotina Mas se você quiser colocar, sem problema nenhum É uma máscara esfoliante Florença eu acho que é a marca da Nils, né? É by Nils, eu acho E aí não sei porque a gente está usando esse acessório Acho que foi pra tirar E vale um cuidado com essas lâminas, time Quando a gente usa com muita frequência, tá? Os serums, que são produtos Que permeiam um pouquinho mais na pele E acessórios de massagem Adoro guaxe Adoro guaxe